Quando eu disse que as perspectivas do PVU eram muito negativas e que não adiantava querer sonhar a curto prazo que o jogo ia recuperar e tudo mais, veio um monte de gente me xingar, gente falando, ah, você tá fazendo food, ah, mas você tá falando mal do Planet vs. Undead, não fale mal do meu joguinho que eu gosto tanto. Então tá aí, ó, cadê a recuperação do Planet vs. Undead até hoje? Mas, gente, eu não tô aqui pra fazer um vídeo baseado nisso, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Mas eu tô fazendo um vídeo aqui justamente com a perspectiva de reviravolta, porém não sonhem, ok? Não sonhem que o PVU vai voltar de uma vez assim, e se voltar vai ter correção, tá? Então se ele começar a ter uma subidinha aí, vende antes da correção de volta pra tentar recuperar seu investimento, beleza? Por que, galera? Olha só, vamos lá, vamos para a parte técnica do negócio. O PVU chegou aqui no ápice dele nessa época e tudo mais, 25 dólares, e daí foi só ladeira abaixo. Comprei o joguinho aqui e tudo mais, aqui foi quando eu entrei, ok? E daí, olha só, começou a queda, 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 recuperou um pouquinho. E eu fiz aquele vídeo vendendo os tokens pra vocês, porque eu falei, nossa, agora com essas, com essas, teve a carteira aberta lá, né? Daquela época lá, teve um monte de coisa que eles fizeram e tudo mais. E eu falei, galera, vou vender um pouquinho. Vou vender um pouquinho, pelo menos eu não perco os 100%, né? Aí, né, família? Olha que legal o que acontece aqui. Nesse vídeo aqui, vem geral, geral não, muita gente concorda comigo, tá? Isso aí eu sei. Mas aí vem um monte de gente desesperada porque eu ofendi o joguinho deles e tudo mais. Porque eu vendi um pouco nos tokens. Nossa, você vai se arrepender, não sei o quê, blá, 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 blá. Olha só que interessante, passou um tempo eu vendi mais. Passou um tempo eu vendi mais tokens, olha que engraçado, né? Por quê? Porque se eu me arrependi aqui, por que eu não me arrependi e comprei aqui de volta, né? Não sei, quem sabe, né? Gente, vocês têm que parar de pensar com o coração, com a esperança na hora de fazer uma análise disso aqui, entendeu? Se vocês pensam com a esperança de vocês de que isso aqui vai dar certo, meus amigos, vocês não vão se sair bem sucedidos em jogos assim, cara. Não vai. Porque querendo ou não, gente, todo jogo quando lança ele tem um ápice e depois ele tem uma queda, ó. O ápice do PVU depois teve a queda, teve outro ápice e olha onde tá agora. 0.037 centavos de dólar. E a tendência disso aqui, galera, é quando lançar o PVR vai subir. Mas será que chega aqui onde esteve uma vez? Eu falo pra vocês que pra chegar em 12 dólares de novo vai ser muito difícil. E eu vou falar por quê. O principal motivo pra isso é por quê? Teve muita gente que entrou aqui. Muita gente. Olha o volume de compra aqui que teve. Tá certo que a maior parte foi venda, né? Mas olha o volume de compra aqui desse jogo. Vocês estão vendo? Vocês estão prestando atenção? Então, pensa. O tanto de gente que ainda não teve o ROI e que tá segurando. O jogo começou a cair aqui. As pessoas foram segurando, esperando subir. E quando eu vendi aqui, tinha um monte de gente segurando, esperando subir. Me ofendendo porque eu decidi vender a minha parte. Por quê? Porque eu não queria que o jogo descesse mais. Para que eles não demorassem tanto pra ter o retorno, né? Olha só o que aconteceu. Tá dando ruim. E aí o que acontece agora, galera? Quando eu tiver o primeiro pico, chegar aí numa porcentagem. Nossa, por quê, galera? Que o PV saia em um dia, né? Em um dia ele sai aqui pra 4 dólares. Isso é uma alta bem otimista já. Por quê? E outra. Vamos lá, vamos continuar antes de eu terminar. 4 dólares. Se o PV subir pra 4 dólares de novo, vai ter correção. Vai ter correção e pode ser um pouco acima desse fundo aqui, né? Isso aqui hoje eu comprei 2 dólares em PV só pra deixar minha fazendinha full, né? Mas enfim, olha só. Depois disso aqui, galera, vai ter o pico. E quando tiver o pico, imagina o tanto de gente que tá segurando desde essa época aqui, desde essa baixa aqui todinha, segurando o token, esperando valorizar pra vender. E aí você acha que com esse tanto de jogador dentro do jogo, com muito, 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 muito prejuízo que eles tomaram, inclusive quem comprou aqui junto comigo tomou um prejuízo bom, teve gente que gastou muito dinheiro aqui, tá? E imagina, essas pessoas que tomaram esse prejuízo todo, quando virem o primeiro pico, elas vão vender. Se brincar, vai bater nessa primeira lateralização aqui, vai virar uma resistência. Virou uma resistência aqui com quase toda certeza, galera, isso não dá nem 4 dólares, tá? Mas olha só, quando chegar aqui, galera, muito provavelmente vai ter uma resistência. A dica que eu dou é quando chegar aqui, vocês vendem, vai ter uma correção depois, tá? Quando chegar aqui, se romper com força, vocês esperam, pra ver se vai continuar rompendo, né? Se passar, se chegar até aqui assim, ó, chegar acima desse, se romper essa última coisinha aqui, ó, é alta ainda, isso aqui vai virar suporte. Mas a tendência é de ter uma alta e uma reversão de tendência, pra depois talvez voltar a subir, se é que vai realmente voltar a subir legal, tá? Então olha só, a dica que eu dou pra vocês, isso é uma dica, tá? Ah, e é o que eu vou fazer, se você não quiser, você não faz, lembrando que eu não estou te induzindo a fazer nada. Você vai pegar aqui, olha só, quando eu for bater nessa região de resistência, você vende. Por quê? A chance de quando chegar aqui, muita gente começar a vender, vai ser alta. Porque vai ter muita gente que comprou aqui também, ó, nessa parte aqui, que tá só esperando pra vender também. Então, galera, se subiu a ponto de chegar perto dessa zona de resistência aqui, já é uma boa hora de vender, porque com certeza vai ter correção. Porque tem muito jogador aí esperando pra ter o retorno do investimento, tá? E depois disso você vê se subir mais ou não e tal, mas eu duvido, eu duvido que chegue em 10 dólares. Por assim, eu não falo duvido meio que desacreditando e falando, ah, se você acredita que vai chegar em 10 dólares, você é bobo, não sei o quê. Mas, gente, olha o vácuo, olha o vazio que a gente tem nesse espaço aqui, galera. De 0.40 para 10 dólares, assim, não vai ser rápido. Se acontecer, não vai ser rápido. As pessoas vão ter que retornar o investimento delas e ainda, além de fazer isso, elas vão ter que se sentir motivadas o suficiente a comprar mais, né? Já que a maioria das pessoas de jogos NFT já sabe da existência do preview. Enfim, galera, é isso, tá? É só uma analisinha fria, não emocional, do Ultimate vs. Undead. E se você quiser defender o jogo aí a garras e dentes, você defende, você faz o que você quiser, tá? Mas lembra, o jogo não é seu filho, o jogo é investimento. Então é isso, fiquem com Deus, assistam as minhas lives de X-Infinity todos os dias às 9 horas da noite. Entra no Discord, que lá eu aviso. E tem um canalzinho pra vocês procurarem escolinhas também. Papai, amo vocês, fiquem com Deus na próxima. Eu fui.